O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em ótica, a ótica e autobiscou na garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos. Policiais do Motorrone conseguiram tirar aqui mais uma arma de circulação, dessa vez uma pistola 380 aqui, que nessa abordagem na região do Grande Seu, os policiais conseguiram tirar essa arma após uma informação, uma denúncia, né, sargento? O sargento Jurandir, uma denúncia via Copom, vocês foram fazer rondas na região e acabaram abordando a pessoa que estava com essa arma de fogo, ameaçando outras vítimas, né, sargento? É, teve uma arma, o Copom repassou pra gente, o Copom da Arada 8º, e lá na Filha da Guia se encontrava um cidadão no Siena, portando uma arma de fogo, né? A gente se deslocou até o local, fizemos busca e encontramos esse cidadão com essa arma, com essa pistola 380 dentro do veículo. E a informação dele, ele, assim, no informe, dizendo que era pra se proteger de pessoas que tentam roubar ele, né, assim que ele falou que era o empresário, e anda armado pra se proteger. Essa arma estava municiada, senhor? Não, foi encontrada ela sem munição, né? Apenas a pistola, só a pistola, sem os cartuchos. Sem os cartuchos, né, o pente sem nenhuma munição, agora a pistola é uma arma 380, que ela tem a numeração intacta ou raspada, sargento? É, até que a numeração ainda aqui tá intacta, né? Tá intacta ainda, né? Porque a arma com a numeração raspada já agrava mais a situação, né, sargento? É positivo, ele já raspa o número da arma já com mal intenção, né, e assim já muda o artigo. Se tiver com a numeração, entra no artigo 16. E já aquele, a partir do momento que ele começa a raspar a arma e muda o artigo aí, é na fiançada. Por isso que ele, geralmente, usa mais com numeração legível, né, pra ter fiança. Agora, sargento, tem alguma vítima que veio prestar queixa contra ele aqui na central de flagrantes, ou foi apenas a informação que foi passada no rádio? É, foi apenas a informação, né, passada a informação que ele tava cortando essa arma. E apresentando essa arma em um estabelecimento comercial, era na rua mesmo? É, na rua. Então ele saiu do veículo, ao sair do veículo, o vento bateu na camisa e mostrou a ponta da arma, né, e a gente fez uma mordagem nele. Agora, é um trabalho da polícia militar, né, sargento? Um trabalho com êxito, menos uma arma de fogo aqui nas ruas da capital, né, sargento? É, menos crime e menos homicídio, né? Mais uma arma será na circulação e vai ser entregue aqui à justiça pra caminhar um órgão competente. O Sombra. Oferecimento à Ótica. Seu problema é à vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em Ótica, a Ótica e Autobescola Garra. Com garra e determinação formando bons condutores de veículos.